Inclusive, reforço no PC. O Fortaleza tem mais um atacante pra chamar de seu mais um. Contratou Renato Kaiser do Atlético Paranaense. O GE confirmou o acerto com o presidente do Furacão, Mário Celso Petralha, mas ainda falta o anúncio oficial do Fortaleza. O Tricolor propôs cerca de 7 milhões de reais por 60% dos direitos do Renato Kaiser. E isso se torna a maior compra do futebol cearense, superando a anterior, que era do próprio Fortaleza, quando adquiriu o David. O Renato Kaiser foi o artilheiro do Atlético ano passado, com 12 gols, e aí juntando as duas temporadas que fez por lá, atuou em 82 jogos e marcou 20 gols. Bom jogador que chega no PC. Até onde a gente sabe, o Renato Kaiser ainda não pisou, ainda não chegou no PC. Mas quem está no PC é o nosso repórter, Caio Ricciardi, com as últimas informações. Afinal, hoje o Fortaleza encerra os preparativos pra enfrentar o Ceará amanhã no Clássico Rei. Caio, boa tarde. Oi Marcos, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Exatamente, hoje às 4 da tarde o Fortaleza faz o último treino encerrando a preparação pra esse primeiro Clássico Rei de 2022. Existe a expectativa enorme da presença do argentino Silvio Romero, que possa fazer a estreia dele com a camisa do Fortaleza e logo em um Clássico. Depois que envolveu tudo aquilo, o Ceará estava praticamente certo com o jogador, e acabou que o jogador veio pro Fortaleza, então existe essa expectativa. O nome dele foi publicado no BID, ou seja, está regularizado, pronto pra estrear. Eu, falando assim, a minha opinião, Marcos, eu acho que o Romero não vai pintar entre os titulares. Ficarei surpreso se o Juan Pablo Voivodo escalar o Romero entre os titulares. Eu aposto que o Romero vai ali como uma das opções do banco de reservas e quem sabe entrar no decorrer do jogo. Mas é muito positiva essa questão dele poder já ser relacionado e poder ajudar a equipe, o jogador que foi a principal contratação do time na temporada. Então existe muita expectativa por parte da diretoria, por parte da torcida tricolor. Então hoje é as quatro horas da tarde, o último treinamento, e o técnico Juan Pablo Voivodo tem praticamente todo mundo à disposição. Não tem essa questão de jogador suspenso, jogador lesionado. Com exceção do atacante chileno Ângelo Henriquez. Ele que está com edema na coxa, está ainda naquela parte de transição. Então muito provavelmente o Ângelo Henriquez não deve ser relacionado aí pelo técnico Juan Pablo Voivodo. O Fortaleza, um pouco diferente do Ceará, hoje, por exemplo, não tem aquela entrevista coletiva. Mas ontem o jogador Tinga, o lateral direito, o zagueiro Tinga, ele falou com a imprensa, essa reportagem você vai conferir daqui a pouco nesta edição do Globo Esporte. No mais é isso, outras informações do Fortaleza, do futebol cearense, você pode acompanhar no ge.globo.ce. E realmente o Kaiser ainda não está por aqui, tá Marcos? Volto com você. Beleza, então. Obrigado pelas suas informações. Caio ao vivo do PC, ontem esteve ao vivo lá em Porangabuçu, trazendo as informações do Ceará, né? O Caio até falou que o Ceará está montando uma programação bem restrita, fechada até esse jogo contra o Fortaleza. Não tem presença de imprensa no clube, não tem entrevista coletiva, nada. Super fechado o Ceará, diferentemente da programação que montou o Fortaleza, concedendo entrevista e dando ao torcedor a oportunidade de ouvir do próprio atleta como está sendo essa preparação para esse jogo tão importante. Valeu, Caio, pelas suas informações.